A gente recomeçou e recomeçou bem, graças a Deus. O que se deve a essa vitória de hoje? O elenco, os jogadores comprometidos, mesmo saindo atrás do resultado, conseguiram reverter a situação. Um campo muito pesado, atípico, muito desgaste, vindo de um período de folga e de carnaval mesmo, a gente treinando, mas sem jogo. Mas eles foram muito felizes, Deus abençoou por eles terem corrido bastante, lutado e foram merecedores da virada. O Soriano, eu vi que os jogadores dentro de campo respeitam muito a sua determinação, né? E você gritou de Maria minutos antes, né? É, porque na verdade o Nova Iguaçu estava marcando muita bola de segundo pau e a gente estava correndo para lá. E eu botei o de Maria justamente para poder atacar aquela bola ali na frente pela estatura dele. Um lance anterior ele não fez, na hora que ele gritou, mas o mérito não é meu, o mérito é dele, que ele entrou para fazer aquilo ali e foi bem feito. Agora é o América? Sem dúvida. Outro jogo difícil, temos que recuperar agora todo mundo. O jogo foi desgastante demais aqui, campo pesado, recuperar todo mundo, para que todo mundo está 100%, se Deus quiser, para a gente fazer um grande resultado lá novamente. Parabéns. Obrigado.